Ah, pensei que eu ia ser... Hã? O que eu falei, gente? Lugou, Luca! Tô um pouco louquinha. Pensei que eu ia ser... Oi, mami. Oi, Luca. Eu tenho, olha. Hum, ok, ok. Eu não sou impostora. Elfo não é. Eu sou um erfo verdadeiro, Luluca. Ih, meu Deus, mami, corre, corre. Eu quero saber se você é o papai não é o verdadeiro impostor. Eu não sou o papai noel, eu sou a mamãe noel. Ah, mamãe noel, é verdade, desculpa. Ai, meu Deus. Você impostora não, Luca, você não tinha escamar isso? Não. Ah, eu tenho medo quando fica a multidão assim. Ai, gente, nem deu tempo. Ih, eu fiz a escanequizada. Oh, my God. Não. Pegaram meu pai. Você viu, gente, eu vi o gringo dele. Se pegaram. E agora, Luca. Ah, tadinho. Olha lá, o elfo caiu. Coitado do elfo. Morreu. O elfo morreu, Luluca. Olha, tadinho. Olha, dois velhinhos. Três velhinhos, gente. Tem que fazer justiça. Oh, mamãe noel, você tem que ser boazinha. Eu sou uma mamãe noel diferenciada, entendeu? É acusatória. É, eu gosto de acusar, ó, só eu. Coitadinha, tadinha. Gente, eu acho. Esse impostor tem que sair logo da nave. Pegou o elfinho. O elfinho caiu do jogo. Oh, meu Deus do céu. Viu, gente? Se pegarem a mamãe noel, vamos ver, hein? Se pegarem a mamãe noel, ó, já não tem elfo pra ajudar. Oh, meu Deus, o elfinho já saiu. O que vai ser a mamãe noel, o Natal está comprometido? Gente, não sei o que vai acontecer no Natal se pegarem a mamãe noel, tadinha. Tum, 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 tum. E aí, Luluca? Cadê sua técnica? Tum, 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 tum. Ela viu, ela viu. Yes, yes, yes. Quem viu, quem foi? A Gabi viu. A Gabi viu. A Gabi viu. E a Nana Bienal. Preto. Isso. Nana Bienal. Poxa. Ela nem tá vendo mesmo, mas eu escrevi, já. Fiquei triste. Ai, tá vendo? Você viu? O que? Ela, o que? O que? O que? Se não for, mentira. Gosto disso, viu, galera? Gosto, né, Luluca? Você acha forte, né? Eu acho, gente. Eu acho muito forte essa frase. Amo. Olha, a Ninha tem um ninho na cabeça. É verdade, tem dois ninho. Então, lá, com o cabelo, o passarinho fez ninho, gente. Olha, vamos ver. Yes! Era impostora. Aqui. Tá chovendo tanto aqui fora, que eu acho que a internet ficou ruim, né? Bugou, hein? Eu falei que a gente vai vendo tudo aqui fora. Aqui fora. Então, para pra traçar uma partida, Luluca. Bora lá. Vou agora na mira, pode ser? Pode ser. Mamãe Noel ataca novamente. Mamãe Noel ataca aí agora com 10 impostorinhas. Hã? Não, 10 por mês. É que eu quis fazer uma coisa diferenciada. Vamos ver se mamãe Noel será impostora. Uau! E aí, Luluca? Falei que o polo morte ia te dar sorte. Nossa, mãe. Olha, arribou. Polo morte dá sorte. É, gente. Vou falar para minha mãe, mas não fala para ninguém, mamãe. Ai, essa capi está atrás de mim. Mamis, eu sou a impostora. Eu sei, Luluca. Mas não fala para ninguém, porque o senhor olhou na minha telinha. É, eu não falo para ninguém. Eu vou ficar quieta, eu não vou contar para ninguém. Ai, meu Deus, vou pegar a etimalia. Ah, coitada. Todo mundo acredita na mamãe Noel e, de repente, eis que mamãe Noel é impostora. A mamãe Noel ataca. Não, Luluca, eu não. Ai, desculpa, era você, mamis. Deixa eu viver mais um pouco. Mamãe Noel, por favor, me conceda um pedido. Deixe-me sobreviver. Olha, mas eu caio... Nossa, ninguém veio fazer a luz. Espera aí, estou correndo com a noção de é. Luluca, eu não sei onde é a luz. Ai, achei. Eu fiz, eu fiz, galera. Fiz aqui para ninguém desconfiar, né? Mas está presa a luz, Luluca. O quê? Está presa? Está presa a luz. Olha, Luluca, a distância de você é, viu? Nossa. Sou uma elfa, sou uma elfa trabalhadora. Ai, entendi. Luluca, pai, está estranho. Parou do meu lado, ficou meio estático. Você acha que sou eu e ele, mami? Acho, viu, Luluca. Vocês estão estranhos dois. Ai, meu Deus. Estou fazendo risco. Eu preciso entrar rápido na ventilação. Gente, o que eu fiz foi muitíssimo arriscado. Estou fazendo risco. Ai, Ju. Ai. Se for você, Ana Ju, por favor, não. Estou fazendo risco. Ai, gente, eu acho que ela me viu, meu Deus. Eu acho que a Sam me viu, galera. Vou ter que pegar ela. Estou fugindo do Luluca, pai. Ah! 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 Gente, hoje eu ativei. Hoje eu quero conversar, Luluca. Hoje eu quero que eu ativei meu teclado. Também tomei susto. O Luluca está quietinha, gente. Na sala das comunicações. Acho que é assim, gente. Não sei. Meu pai. Quem? É, ele está muito suspeito. Ai, meu Deus. Onde? Onde? Já falei que... Quando? Por quê? Agora, ué. Por quê? Também... Agora, Luluca, a hora de votar. Ninguém. Ninguém, por certo. Gente, eu... Ah! Eu não consegui nem votar. Gente, eu também não consegui votar. Porém, a gente ficou conversando... Ninguém foi injetado. Empate. A gente fala demais. É, a gente fala, gente. A gente fala demais. Bom, mas esses impostores estão meio lentos, né? Meio lentos? Eu já peguei um monte de miguelinho. Sério? Ai, meu Deus. Eu vou apertar o botão de emergência. Para, mano. Você não pode. Você não pode fazer. É que eu gosto dele, gente. Já falei que eu gosto do botão. Gente, minha mãe ama de um jeito. Tô fazendo testes. Gente, vou fingir. Apertaram o botão. Não, não fui eu. Não fui eu. Não fui, mas eu acho que foi o Luluca. Eu não fui, mas eu acho que foi o Luluca. Eu não fui, mas eu acho que foi o Luluca. Eu não fui. Ai, meu Deus. Viu? O que tu viu? Foi o Jorel, mano. Foi o Jorel, mano. Ai, que tu viu o Homer. Home. A Bia. Saiu do sul. Que Jorel, gente. Saiu do sul. Que Jorel. Saiu do sul. Ó. Jorel é a Bia. A Bia tem sétimo. Ai, gente. Botaram nele. Gente, eu esquipei. Porque eu não sabia quem era. Gente, tadinho do meu lado. Será que ele caiu? Ele morreu? Gente, não votem nele. Coitado, ele é noob. Ai, ele tá editando esse vídeo. Meu Deus, tadinho. Olha o vídeo. Você tá achando que ele é impostor, Luca? Junto com você? É, mami? Eu acho. Ainda acho que ele é impostor. Então, eu vou pegar ele. Coitado. Viu, viu. Viu, a Gabi viu. A Gabi viu, meu Deus. Ele também te pegou no meio da multidão. Ai, meu Deus. No meio da multidão. O tio vai já. Olha, Lu. Ai, meu Deus. Eu não. Ah, cuidado. E aí, eu tô jovem. Eu fico tão triste com você. Se você tivesse votado e eu tivesse votado, seria... Olha lá, mamãe Noel caiu na lava. Gente, daria pra empatar. Ai, meu Deus. Viu, mas eu não fui burrica. Agora eu fui burrica. Eu fui muito... Mas sabe o que é muito burrica, gente? Muito burrica. Ô, Lu, agora eu quero saber quem é o outro impostor. Ah, mas sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer todos os tipos de sabotagens. Ai, eu descobri quem é o outro pessoal. Tchau. Repartem, repartem, meu porto. Ju, eu tô aí. Reporta. É que a porta tá fechada, mami. Pessoal, não teremos Natal. Sinto muito em dizer. Mamãe Noel é impostora e o elfo está preso. Pede, eu tô tentando fechar todas as portas e fazer todos... Ok, reporta. Reporta. Meu Deus, gente. Vai, suíte, Manu. Tu consegue. Foi a Manu. Olha o fantasma que ele fica agora. Ah, me chorei. Foi a Manu. Ah, tá. Não é onde você tá o fantasma, meu Deus. Não esperava isso de ti. Oh, vida cruel. Na porta da elétrica. Vamos ver se Manu será ejetada. Manu, quando a Lu... Eu vou botar nela, Lu. Hã? Manu, quando a Lu matiu, estava... Ela e a Manu na mesma sala e a Manu não reportou. Ah, gente, é verdade. Descoberta. Olha lá. Victory. Não, porque os inocentes venceram. Eu queria vencer. Ué, os inocentes precisam vencer. E os impostores afundaram na lata. Bora pra próxima? Próxima parte. Vamos lá, mamis. Ah, já dei play, já dei play. Agora dá mais rápida, gente. Ela tá muito rápida. 10 de 10, Luca. Papai, tirou? Tadinho. Que cobertura, Déci? Ficou de fora, coitado. Ele cansou. Ele cansou. Ah, no Luca. Ele é sem impostor, ó. Ele cansou o quê, mami? Ele cansou desse RP. Tadinho. Mas ele poderia ser impostor, não é? Vamos descobrir quem é, Lu? Vamos. Nós teremos que ser heroína. Mas eu gosto tanto de fazer uma sabotagem. Mas não vai, no Luca. Não vai. Nossa, não tem o mouse, gente. É, o meu mouse também tinha sumido no início. Gente, eu sou muito ruim nessa task. Porque o mouse fica meio louco, né? Não, eu não tenho mouse, gente. Não tenho mouse. Oi, tá? Já pensou ela me pega, assim, bem no começo, gente? Eu choro. Olha, ainda bem que eu não sou impostora. Porque eu não teria mouse pra pegar as criaturas. Não teria mouse. Gente, será que dá pra pegar as criaturinhas pelo teclado? Não, né, mami? Acho que não, Lu, Luca. Aqui. Olha, não faz. Não vai no... E usa... Ah! O que foi? Tava perdida, mami? Não, eu tô tentando. Não, não tava perdida. Ai, meu Deus. Eu tô com medo da Sá. Mami, ela tá me seguindo demais. Sério, Lu? Super. Ai, meu Deus do céu. Do céu, do céu. E agora, Lu, Catim? Ai, meu Deus. Tô ficando muito tensa. Não tô gostando, não. Viu? Vou votar nela. Deu a louca, gente. O português era ótimo, né, Lu, Luca? É, gente. Vou votar nela. Deu a louca. Nela quem? Nela quem? E você, Catim? E você? E você? E tu? Ah, Lu. Vai estar, Lu, Lucas. E se não for? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Ah, Lu. Tadinha, desculpa. Desculpa, Gabi. A pior Mamãe Noel do Natal. No, Luca, você tá acabando com o Natal. Gente, tadinha. Não foi proposital? Primeira na impostora. Gente, é que só eu ia votar nela. Não era pra todo mundo votar? É, eu achei que... Ai, ai. Tô achando... Como faz essa task, mami? Ah, eu sei. Eu fico apertando esses botões que aparecem. Não, é isso aqui, ó. Não sei. Retorna no 41. Não sei, Lu. Não sei fazer... Ai, é pra retornar em 35 segundos? Será? É, eu acho que é isso, gente. Deve ser. Hum, Lu, Luca, tem que fazer a luz. Que luz? Ai, corpite o reportado. E agora, Lu, o que a gente suspeita? Ih, estão falando que foi a Sá. Sá. Vou votar na Sá, então. Só espera dar o tempo. Que é, gente. Eu tô confiando demais, né? Mas vou votar. Vou votar. Mais uma injustiça, Luluca. Tadinha. Ela falou que é a Aninha. Uma tá falando que é a outra. Em quem confiar, Luluca? Gente, eu votei na Sá. Porque a Aninha falou que era a Sá primeiro. Do que a Sá disse que era a Aninha. Vamos ver. Tch, 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 tch. Quase no imposto. Uhul! Yeah! Ai, tô com dó da Gabi, gente. Tadinha. Pois é. Gabi não era pra ter feito isso com trigo. Gente, é porque ele é muito Sherlock Holmes. Não era pra ter sido feito isso com trigo? É, tadinha. Era com farinha. Luluca! Não acredito que você falou isso. Ah, não, tadinha. E a da Rui. Horrível. Oi. Eu... Eu tô só fazendo o teste. É. Mas faltam muitas. É. Ó, tem alguém nas câmeras. Será que é fantasma ou será que a gente viva? Porque fantasma também aparece? É, também aparece quando fantasminha tá nas câmeras. do quê? E eu... Você é do Luca? Não! Quem era, quem era? Eu não vi. Ai. Quem é do Luca? Quem era, meu Deus? Eu não vi, gente. Conta. Aninha? Não, gente. Não era. Aninha vai ver. Aninha vai ver. Ai. Reportaram o corpinho do branco. É a Manu. De novo? De novo. Ah, Manusita. Manusita. Tá, Manusita. E falaram que era a Aninha. Hã? Será que é a Aninha? Perto da enfermaria. Hum, suspeita Aninha. Ah, muito suspeito. Suspeito demais. Só votei Aninha. Porque eu não sei quem é, votei Aninha. Manus... Ma... Ma... Hã? Manusita. Manusita. Sete, seis, cinco, quatro, quatro, três, dois, um. Vamos saber. Voltaram em mim? Coitada de mim, eu vou sair com o Luca. E eu sou só só só. Ai, tadinha. Ai, mas a gente ganhou. Por quê, Luluca? Ai, eu falei que era a Anu e você era a FIFA. Eu pensei que você tinha porquê. Mas eu não votei nela. Ai, meu Deus, mami. Hoje foi um jogo meio... Gente, foi tudo meio louco hoje, né? E acho que a Mamãe Noel era realmente uma grande impostora. O título do vídeo será... O Natal Mais Impostorístico do Among Us. Ai, que? Gostaram desse vídeo? Então deixe seu no like e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo. Nós amamos muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fui.